Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje, nossa história será esta, o macaco rabugento. Oh, não! É Natal! Mas antes, vamos lá, vamos ajudar o nosso canal? Deixe um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram, contando histórias a ler. Agora, vamos à nossa história de hoje. Era um dia de dezembro cinzento e chuvoso, tal como tinha estado durante toda a semana. O quimpanzé não estava com vontade de celebrar. Não pode haver um raio de um dia bonito? O quim suspirou e saiu em busca do pequeno almoço no meio da chuva. Mas quando encontrou, por fim, uma banana, estava verde. Olhe-me para isso, disse o quim, atirando a banana para o lado. Você não vai comer esta banana? Perguntou seu vizinho Norberto. Não, respondeu o quim. Não está madura. Ah, amadurece na tua barriga, disse o Norberto. Tu nem sequer descascou, comentou o quim. A casca é onde estão todas as vitaminas, afirmou o Norberto. Acho que isso não é verdade, disse o búfalo que estava debaixo da árvore. O que é que interessa se é verdade? Comentou o pica-pau. Estamos quase no Natal e toda gente sabe que as bananas verdes são muito mais natalinas do que as amarelas. Porque verde é a cor do Natal. Estou tão entusiasmado com o Natal. O tempo está horrível. As bananas estão horríveis. O que há para celebrar onde tudo está horrível, disse o quim. Nada para celebrar? O pica-pau nem queria acreditar. Mas é uma época do ano tão mágica. Há prendas, há reuniões de família e decorações. Oh, não, decorações não, disse o búfalo. Claro que tem que ter decorações, disse o pica-pau, enquanto enfeitava com azevinhos o búfalo. As decorações ajudam a espalhar o espírito de Natal. Vê, quim, você tem que apreciar e celebrar agora. Não, disse o quim, afastando-se com os pés batendo no chão. O quim estava tão bravo e batendo os pés no chão, que nem reparou no marabu. Por que você está andando assim, quim? Perguntou o marabu. Você devia celebrar. Esta é uma época do ano muito mágica. Celebrar? Eu? Ah, não me parece que vou celebrar, respondeu o quim. Talvez uma música ajude. Lá, 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 lá. Bã! E o quim tapou as orelhas e continuou a bater com os pés no chão. Até cair numa poça de lama. Viva, quim! Você chegou mesmo a tempo de provar algum dos nossos doces de Natal, disseram os sapos. Nada como uma boa torta de moscas para celebrar, não é? Disse o sapos. Celebrar? Eu? Ai, não quero celebrar, respondeu o quim. Todos queriam que o quim desfrutasse dessa época do ano tão mágica. Você devia embrulhar presentes. Você deveria colocar os presentes debaixo da árvore. Você devia fazer um cartão para sua mãe. E não se esqueça do pai. Você devia tirar um longo cochilo. Você devia acender sete velas. Ou nove. Você devia sentar e refletir. Você devia praticar uma boa ação. Você devia comer ameixas docinhas. Mas o quim não tinha vontade de celebrar nada disso. Por que não está celebrando, hein, quim? Perguntaram todos. E numa época tão mágica. As bananas não estão maduras. Eu estou ensopado e coberto de lama. Esta mosca está a me dar nos nervos. Estou ficando doido. E vocês estão me fazendo ter dor de cabeça. Como é que eu posso celebrar? Quando tudo, tudo é horrível. O quim tentou ignorar todas as celebrações natalinas. Mas não consegui ignorar os roncos de sua barriga. Talvez o Norberto tenha razão. Talvez a banana madureça na minha barriga. O quim descascou uma banana verde e comeu. Oi, 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 oi. O Norberto não tinha razão. O Norberto não tinha razão em relação a quê? Perguntou. Em relação às bananas, respondeu o quim. Agora dói minha barriga. E ainda tenho dores de cabeça. Estou cheio de lama e molhado. E pensando bem, também tenho frio. Já para não dizer que essa mosca não me deixa em paz. Como é que alguém pode celebrar algo assim onde tudo está horrível? Parece-me que você precisa de um chá, disse o Norberto. Chá? Respondeu o quim. Eu não gosto de chá. Alguma vez você já provou chá? Perguntou o Norberto. Não, disse o quim. Então você devia experimentar. Sugeriu. O quim deu um gole no chá. O chá aqueceu por dentro. Na verdade, ele até já não estava sentindo mais dor de barriga. É feito com as folhas de menta que crescem precisamente aqui. Bem bom, não é? Hum, nunca tinha experimentado essas folhas de menta e nem tinha reparado. Então, elas sabem se camuflar, disse o Norberto. Não se importou? Não se importou? Perguntou o camaleão apanhando a mosca. Ai, obrigado, respondeu o quim. Parece que há muitas coisas que eu não tinha reparado. Pode ser difícil reparar nas coisas quando não se para de reclamar, disse o Norberto. O quim olhou a sua volta, reparou na beleza das gotas de chuva sobre as folhas e na árvore de natal que dava um excelente guarda-chuva e naqueles que o rodeavam de que tanto gostava. Dedicar tempo a reparar nas coisas boas pode fazer com que os teus problemas pareçam menos importantes, disse o Norberto. E o quim concordou. E isso era uma boa razão para celebrar. E esta foi a nossa história de hoje. O macaco rabugento. Oh, não! É Natal! E aí? Gostou da história? Então vamos lá! Deixa um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram, contando histórias a ler. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!